Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá! Hoje eu vou estar apresentando para vocês, então, a dica de como é que você faz, no caso, o iscamento usando o anzol lastreado. Tá? Esse aqui é um 4 barra 0 da nossa amiga Camalesmo, ok? Vamos lá! Colocando aqui, ó, é muito simples, gente. O que você faz? Você marca a saída do pescocinho aqui, ó, da tua isca, para você ter noção de onde você vai estar furando, tá? É bem diferente do EWG, então, você vai lá, sei se você já marcou com a tua caneta, já mostrei isso em outros vídeos também, é muito simples. Você vai marcar e furar aonde você precisa colocar o teu anzol EWG lastreado, o offset, bom? Feito isso, você retorna, certo? E aí você vai inserir o olhar dele aonde você furou, olha só que legal, tá? Então, você vai inserir, vai forçar um pouquinho, opa, pronto, tá aí, ó, ok? Já coloquei ele aonde eu quero, legal? E aí, simplesmente, você vai lá e isca no local que você marcou aí a primeira vez, com a caneta, para você estar usando aí o teu lastro. Olha só que legal que ficou, fácil, rápido, sem dor de cabeça, tá bom? Aí, no caso, você está usando o snap, caso precise trocar de isca, você tira, solta a tua isca, né? Tirou, soltou do snap, solta a tua isca e faz uma coloração diferente. Tá aí, essa é a dica de como você pode usar o teu anzol lastreado na tua isca artificial. Pode ser tanto camarão, pode ser grubi, pode ser sapos, enfim, uma variedade de criaturas, variedade de isca que você pode estar utilizando, beleza? Dada a dica para vocês aí, tá aí, anzol lastreado, dica para vocês. Abração, valeu! Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, né? Aproveita e, mais uma vez, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, é claro, e também aproveite para dar uma olhada nas nossas promoções na nossa loja, arlfishing.com.br, onde você vai encontrar esse e outros produtos lá na nossa loja, no site, ok? Obrigadão, tchau, tchau, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho